Oi, P.C. é por aqui? Mais um vídeo de dica veterinária e hoje um assunto que é muito pedido por vocês Hérnia inguinal Ah, não sabe o que é não? Ou sabe e precisa de mais informações? Fica aí e assiste, você não vai se arrepender Música 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 Ah, é porque lá em casa a Florentina deu um caroço assim na parte de baixo da barriga e eu não sei o que está acontecendo o caroço, às vezes ele aparece às vezes ele desaparece, ele aumenta ele diminui, não sei o que é Antes de mais nada, o que é hérnia? Hérnia nada mais é do que a passagem de estruturas de forma anormal por um anel que é fisiológico do corpo, então no caso da hérnia inguinal, existe o anel formado pelos músculos oblíquo abdominal externo oblíquo abdominal interno e transverso do abdômen e esse anel, ele tem estruturas que passam por ele naturalmente fisiologicamente, são eles a veia e artéria epigástrica superficial caudal, veia e artéria por dentro da externa e o nervo gênito femoral ou seja, essa abertura ela dá espaço para essas estruturas passarem e no caso do macho o funículo espermático também passa pela anel inguinal porém, em alguns pacientes e a predisposição é maior em fêmeas não castradas de meia idade adulta então, aquela fêmea já se aproximando da fase mais velhinha chegando aos seus 4, 5, 6, 7, 8 e por aí por diante anos de idade e é importante que a gente diferencie o que é hérnia do que é eventração do que é evisceração no caso da hérnia é isso que eu falei é uma abertura já fisiológica do corpo que está maior ou pela flacidez muscular ela está mais complacente ela dá espaço às estruturas para passarem por ali de forma normal ou seja, a hérnia ela realmente é um anel que permite a passagem dos órgãos abdominais no caso da eventração ou da evisceração geralmente é traumático ou até pós-cirúrgico e aí existe uma ruptura da musculatura ou no caso cirúrgico quando fez uma incisão naquela região os pontos podem abrir e dar passagem para as vísceras abdominais neste caso as vísceras vão ficar abaixo da pele no caso da eventração ou se a pele se romper e tiver a exposição das vísceras para o meio externo a evisceração a hérnia ignal ela mais comumente vai permitir a passagem de aumento que é a estrutura adiposa de gordura abdominal também de intestino é muito comum que o intestino ele hernie a bexiga também é muito comum que hernie no caso de machos existem relatos de próstata herniando e em casos mais raros tanto em fêmeas quanto em machos também o baço é importante que a gente diferencie a hérnia em redutível encarcerada e estrangulada a hérnia redutível é aquela que você percebe o aumento de volume naquela região esse é o sinal clínico principal aumento de volume na região em que a hérnia está acontecendo no caso da hérnia ignal aumento de volume ingnal e aí observando esse volume é possível que tocando e forçando gentilmente esse volume em sentido da parede a hérnia suma ou diminua quer dizer que a hérnia é redutível as estruturas elas passam pelo anel mas também conseguem voltar por ele no caso da estrutura que passa pelo anel ignal e não consegue ser retornada manualmente essa hérnia ela pode ser uma hérnia encarcerada ou seja uma hérnia que não consegue reduzir não consegue voltar pelo anel e no caso dessa estrutura que voltou não consegue ser reduzida e está sofrendo estrangulamento o anel ignal está apertando a estrutura vai ficar avermelhada arroxeada ou até mais enegrecida causando inflamação e dor esse é o caso da hérnia estrangulada esse é o caso de uma emergência cirúrgica para fechar um diagnóstico o clínico veterinário vai observar aquele aumento de volume e muito provavelmente vai palpar essa região é comum que um clínico um pouco menos experiente possa confundir a hérnia ignal com tumor de mama já aconteceu várias vezes de animais serem encaminhados para mim para fazer uma cirurgia de mastectomia por ter tumor de mama quando eu avaliei eu suspeitei de hérnia ignal e para confirmar o diagnóstico a gente pede exame de imagem o ultrassom vai ajudar muito fazendo uma ultrassonografia daquela região é possível visualizar a hérnia o anel ignal e até mesmo a estrutura que está ali ignal por exemplo o bexiga o intestino e para tratar essa hérnia é cirúrgico gente não tem como você tratar uma hérnia de forma conservadora de forma medicamentosa se houve uma lacidão uma flacidez muscular que permitiu a passagem das vísceras ali pelo anel não adianta você ficar fazendo o paciente fazer abdominais para fortalecer a musculatura não vai adiantar esse anel ele tem que ser fechado cirurgicamente usando fios cirúrgicos em caso de hérnias muito grandes o veterinário cirurgião pode lançar mão até de malhas de telas sintéticas e é isso se você gostou desse vídeo e acha que ele pode ajudar mais pessoas a entenderem sobre hérnia curta e compartilhe nas redes sociais se inscreva no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações toda semana tem vídeo novo valeu